Rapaz, esse negócio de receber uma vez por mês a armaria, moço. Falta 10 dias, final do mês eu tô sem um centavo na bolsa. O que é isso? Ué, uma lâmpada? Será que se eu esfregar aqui, sai algum gênio? Ah, vamos descobrir, né? Gênio, eu queria fazer um pedido. Eu queria arrumar um emprego. Que eu recebesse toda semana, moço. Passar um mês todinho sem dinheiro é ruim demais. Tem como resolver isso pra mim? Ah, você quer um emprego pra receber toda semana? Tá cansado de receber só uma vez por mês? O dinheiro não tá dando. Novidade, hein? Fácil de resolver. Seu pedido é uma hora, bem. Bora, servente, cadê o tijolo? Não era isso não, moço. Aprenda a pedir. Se não, só vai dar nisso aí. Não é isso? Tchau.